O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês uma das coisas que tá me convencendo realmente a postar no site, no Marmoset, é que ele é muito, muito versátil. Como vocês estão vendo, eu tenho um turntable aqui, se eu clicar, se eu não me engano, ponto, aqui, vejam, eu tenho uma visão, opa, com a barra de espaço, ok, eu venho aqui, barra de espaço, tá aqui meu turntable mostrado em tela cheia, isso aqui tudo é muito bacana, ok, aí vocês vão falar, cara, como é que você fez isso? Bom, vamos parar aqui, vamos dar um Fire New Scene, ok, vamos começar do zero e veja, de novo eu tô com esse problema aqui, ou seja, ele varia, opa, ele colocou uma luz aqui, não é pra colocar no Sky, um preset, eu vou chamar um outro preset, pronto, aqui. Eu não sei porque, depois eu vou precisar descobrir se eu consigo parar com essa randomização aqui, que essa randomização ela só incomoda, ok, então vamos colocar o nosso Render Bolt aqui, ok, quais as coisas que a gente já aprendeu? Bom, a primeira coisa que a gente aprendeu é que nem todos os mapas vêm e a gente precisa acertar o mapa que falta, então a gente vem aqui no tutorial, hendor e o Wiman aqui deve chamar o normal, deve chamar o mapa que não veio, bom, essa é a primeira coisa, a segunda, Scene, Ad Object, Light, vejam, ele sempre apresenta uma Light nesse formato de spot, eu posso ter uma Omni, eu acho que a Omni é mais, vejam, não consigo ativar, uma vez ativado aqui, eu não consigo mexer Esta trolha aqui, o Z, não move Isso parece um bug Realmente é uma burrice isso aqui Deixa eu ver se eu dou um alt aqui Se ele passa a mover a partir do momento que eu dou um alt Não, realmente me parece um bug Porque ele não atua Olha, isso aqui acontece no Marvelous também Bom, brightness, eu posso aumentar a minha luz Para começar a ver alguma coisa A luz, me mostrar alguma coisa Menos, opa, ctrl Z Realmente isso aqui é dose palião Bom, vamos colocar algumas coisas Ah, vem para cima aqui The object, shadow cacher Aqui está o meu shadow cacher Cadê a minha luz aqui novamente Vamos selecioná-la aqui Vamos mexer nisso aqui para vocês verem a sombrinha acontecer Aqui está, ok? Temos uma sombrinha Bom, temos uma sombrinha Temos uma luz A luz não atua, o Z move aqui Agora está atuando Acho que você precisa dar uma espalada nele Para ele atuar E se eu clico com shift Ele vai rodando Veja o que está acontecendo Ele está rodando, control Ao mesmo tempo Ele roda o ADRI É muito louco isso aqui Mas é mais um problema operacional do que qualquer coisa Depois eu vou tentar entender melhor o que nós estamos fazendo Já basta você saber que você está tendo Bom, eu ia falar sobre o backdrop Eu fui até surpreendido Cine object Backdrop O backdrop Ele pressupõe uma imagem Ou seja O ADRI serve para iluminar Mas ele não é a imagem que você A imagem final A imagem final você tem que ir em algum lugar E eu nem sabia disso Eu vim aqui no texture E fui procurar uma imagem muito antiga Que é esse Lake Rain aqui Quem é usuário de 3ds Max Sabe o que é isso aqui Isso aqui era o Lake Rain Era a imagem que servia de reflexo Para os objetos reflectivos no 3ds Max Bons tempos aqueles Ok Bom Uma das coisas que acontece Que é razoável Que acontecer é Se você quiser mudar aqui algumas configurações Vejam só Eu estou aqui Tem sombra Sombra sobre o mar Muito louco aqui Eu posso Esconder ou apagar a imagem Caso eu não queira Que Vê lá Ok Isso aqui é ruim Né Porque O que eu queria mostrar aqui Vamos lá de volta E vamos chamar essa imagem novamente Só para vocês verem Pô O cara Chamou e apagou Tá aqui Se eu vier aqui Material Não Scene AD object Eu posso adicionar um turntable E o turntable já desliga o backdrop Que gozado Que gozado Deixa eu ver É É muito louco A última vez que eu fiz Ele não desligou O turntable Não desligou o meu backdrop Cara É muito louco É muito louco Isso aqui A última vez que eu coloquei um backdrop Na câmera direta Ah Tá aqui Se eu colocar o backdrop Sobre a câmera Ele fica lá Mesmo com o turntable O que é o turntable? Nada mais é do que Tô girando Tô girando Mas acho que esse turntable Tem que fazer parte da minha câmera também Cara Como é louco isso aqui Vamos parar E vamos colocar o turntable na câmera Turntable e backdrop Eles são elementos de câmera Eu não sabia disso Sinceramente Backdrop Turntable Opa Cadê o meu turntable? É Câmera target É Esquisito, né? Eu não consigo Fazer o Vamos fazer o seguinte Vamos dar um delete Quando começa mal Começa mal, né? Vocês viram no comecinho Vou dar um main camera aqui Main camera Main camera tá aqui Scene Add object Add object Turntable Ô, caspita Ele não gosta de mim não Turntable Agora vamos ver se ele faz um turntable Agora fez Turntable tá aqui Ah Ele tá embaixo O main camera tá embaixo Eu não sabia disso No main camera Eu posso vir aqui Isso aqui, olha Eu tô aprendendo Conforme eu tô mostrando pra vocês Sinceramente Main Material Saving Set object Backdrop Se o backdrop vier aqui E colocar a imagem Vamos ver o que vai acontecer É provável que aconteça tudo errado, né? Lake Rain Ele não vai mexer Não vai Sabia que ele não ia mexer Porque Ele é uma característica O backdrop é uma característica Da câmera E não do Não do Não do Não do turntable Faz sentido, né? Ok? Bom Eu só queria mostrar Essas possibilidades pra vocês Elas são possibilidades De exibição Se eu venho aqui Renderable to one sky Troco de preset Aqui Pronto Isso aqui tá mais parecido Com aquele Com o sky Que eu fiz, né? Bom É isto Ok? Isto aqui tem a ver muito Com a configuração do software Ok? E Para Ferramentas muito iniciais Muito embrionárias Eu acho que a gente até Tá conseguindo uma apresentação Bastante razoável Ok? Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Na verdade ainda não Bom Como vocês viram Deixa eu fazer uma Uma outra explicação aqui Eu vim aqui É o backdrop Como vocês viram Eu fui Ao vídeo Ao vídeo que fala Sobre Onde está Essa imagem Miséria A imagem sumiu Ah Esse lake rain aqui Pronto Se você coloca o backdrop Sobre o main camera É provável Não sei Vamos ver Se isso funciona mesmo É provável Que ele atue O depth of field Atue Vamos ver Vamos ver se Funciona ou não Não A provável A me parece Que não funciona Vamos colocar aqui Embaixo do turntable Não sei Realmente Eu estava imaginando Eu estava imaginando Sinceramente Que main camera Follow target Não Que follow target Nada Caspita Isso aqui Realmente é Dose para leão Amargo Vejam Eu coloco o backdrop Aqui E eu gostaria E eu gostaria Que ele fosse Gostaria Que ele atuasse No meu lens No depth of field Depth of field Ligado Por que? Porque no vídeo Do nosso amigo Aqui No vídeo Da nossa presentation Vejam Ele consegue fazer isso Mas aonde está Só para mim entender Sky Onde está o backdrop Não dá para saber Survival Posed Light 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 Onde ele coloca o backdrop Para ele fazer isso Vamos ver Backdrop Backdrop Vejam só Isso aqui Devia ficar mais claro Nosso amigo Enfim Eu não sei dizer Para vocês Vamos lá Vamos tentar novamente Se eu colocar o backdrop Na cena Nem vejo Ok Depois do sky Não Depois da luz Assim 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 caminha a humanidade Não dá para saber Shadow cacher Está aqui O turn table Está no main camera Ou o backdrop Simplesmente sumiu Aqui Backdrop Vamos ver Turn table Ele deveria fazer Parte da câmera Ok Deveria ser De alguma forma Vamos ver Se eu ponho o backdrop Aqui Eu não estou vendo Ele em momento algum Só quando ele vai Para a câmera Então ele deveria Ser ativado Pela câmera E poder mexer Aqui Depth of field Essas coisas aqui Que eu não tenho Bom Vocês ficam sabendo Que No vídeo Do nosso amigo Ele faz E ele consegue fazer Vejam só Ok Eu não consegui Por enquanto é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Tchau Tchau Obrigado.